Fala, meus amigos e minhas amigas. A jornalista Daniela Lima, da Globo News, escreveu no seu blog informações de bastidores importantíssimas, oriundas do Planalto, mais precisamente da chancelaria. Pois é, o Trump venceu as eleições. Agora é um Trump muito mais forte do que aquele que venceu em 2016. Por quê? Porque em 2016 ele teve menos votos do que a então candidata Hillary Clinton. Porém, como venceu nos chamados Estados Pêndulo, que são estados onde tem o maior número de delegados, ele saiu vitorioso. Desta feita agora, essa narrativa não cola mais. Porque além de vencer nos estados, com o maior número de delegados, ele venceu também no voto popular. E com uma maioria estratosférica, astronômica, a gente poderia falar, diante se nós compararmos com as pesquisas que estavam sendo divulgadas. Uma maioria que chega perto dos seis milhões de votos. E a chancelaria repassou para a Daniela Lima, eu vou mostrar o áudio dela para vocês, que o Trump, fora isso, tem uma Câmara robusta, porque os republicanos ganharam, a maioria ampla na Câmara, no Senado, e tem também uma maioria ampla na Suprema Corte norte-americana. Seis conservadores e os outros três não. Ou seja, seis republicanos e três do Partido Democrata. Então, é um camarada que vem agora com um mandato que foi referendado pela maioria do povo norte-americano. E eu nunca vi um desastre como foi para o Partido Democrata essa eleição de Kamala Harris e o governo de Joe Biden. Em relação ao caso da Ucrânia, o Zelensky, da mesma maneira como nós havíamos falado no vídeo anterior, a chancelaria também repassou a informação para a Daniela Lima de que o Zelensky também perde a eleição. Com essa derrota, ele vai ter que se submeter ao que a Rússia quer. Vejam, vejam o que vai acontecer. A Rússia, o presidente Putin não vai a público para parabenizar o Trump. Talvez em rede social, vai falar alguma coisa. Mas não vai externar o seu contentamento com a vitória do Trump. É óbvio que ele torcia pela vitória do Trump e haja vista que o Joe Biden estava enviando bilhões e bilhões e bilhões de dólares para que a Ucrânia resistisse ao ataque russo. O Zelensky até ontem dizia que não abriria mão de nada, nem da Crimea, que já havia sido conquistada pela Rússia há alguns anos atrás. Então a chancelaria vê um Trump diferente de 2016 e que haverá uma disputa maior do ponto de vista econômico com a China. A rivalidade desses dois países aumentará sob a gestão de Donald Trump. Eu vou colocar o áudio da Daniela para você justamente ouvir da boca dela. Por gentileza, solte aí. Todos os pontos mais importantes, o que importa para o Brasil, para a América Latina e para as duas guerras que estão em andamento no mundo, segundo a chancelaria, os profissionais da diplomacia de Lula. A gente começa com isso. O Planalto admite, Donald Trump vem com mais poder e mais musculatura do que em seu primeiro mandato. Por quê? Porque Trump não só fez ali um número robusto de delegados, como ao contrário do que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele obteve maioria do voto popular. Além da vitória popular, o que obviamente dá ao mandato dele um outro status, ele deve ter a maioria na Câmara. Isso ainda está sendo fechado, me alertou uma colega. Ele vai ter, já fez a maioria no Senado. Então você vai ter um Capitólio, um Congresso americano republicano. E ele já tem, já montou no primeiro mandato uma Suprema Corte de maioria conservadora. Isso me disse um conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva. Dá a Trump uma margem de manobra muito maior para implementar as suas ações do que no primeiro mandato. Por quê? Ainda que para algumas propostas mais polêmicas, também o Capitólio, o Congresso americano exija a maioria absoluta, ou seja, não basta ter apenas metade dos votos mais um, você precisa ter um quórum qualificado, um quórum mais amplo para passar. O sistema de freios e contrapesos chega bem mais ameno, bem mais fragilizado para esse novo Donald Trump. E para fechar aquele recado, mês de novembro, mês de Black Friday, Natal, ano novo chegando, os melhores meses para você trabalhar de casa pela internet e ganhar uma boa renda extra. Quer saber como? Trabalhar home office, de casa, trabalho sério, honrado. Tem nada a ver com jogo de apostas e jogo de azar. Não é trabalho, viu? Conhecimento liberta. Repito, saia da era analógica e venha para a era digital. Os detalhes, vai na descrição do vídeo, tem renda extra, clica no link, você vai conversar com a equipe do Tiago e eles vão te mostrar o passo a passo. Me segue no Instagram, siga também o canal Explosão Política News, dos jornalistas de o Silvio Leandro e Marques, o mais novo canal progressista desse país. Forte abraço e a luta continua!